E não quero treta com ele, tá, família? Só pra furado mesmo, né, que morte? Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Ô, moleque! Graças a Deus chegou o meu dia! Dia de... Que eu tô com anos em festa, família! Bom, hoje é véspera, tá, família? Amanhã eu vou estar de aniversário... Hoje, depois da meia-noite, né, mano? Agora são seis da tarde, daqui quatro horas eu fico mais velho, né, mano? Já vou... Eu não vou nem dormir, tá, família? Eu vou aproveitar no máximo possível esse momento aí, né, mano? Que é um momento diferente, né, cara? O dia que você tá com anos em festa. E eu tava perto aqui da casa do Miquimba, então eu já comprei um bolinho pra ele aqui, família. Tô indo ali levar pra ele, espero que ele aceite, né, mano? Faz um tempão que eu tô sumido aqui, o Miquimba sumiu, né, digo? Mas por quê, família? Porque o Miquimba, mano, puxou uma arma pra mim, não foi ele, foi um amigo dele, e eu falei assim, mano, sabe uma coisa? Não vou mais ali. Porque se eu for ali, o Miquimba puxar uma arma pra mim, me dar um tiro, o amigo dele, digo, né? É foda, mano. Então, se ele tiver ali, vou deixar o bolinho de... Ó, trufas de chocolates com bolachinha Orion. Então eu já vou deixar o convite também, né, mano, pra ele participar do meu aniversário. Ele mora aqui, na beira da BR. Espero que ele me atenda. Vou achar que é veneno, né, mano? Vou achar que eu quero matar ele. Ô, Miquimba! Tô com anos em festa, seu porra! Chega, ó! Leva o bolo lá pro Miquimba, lá. Claro, pô! Ó, seu porra, tô de aniversário! Tá de aniversário? Aham! Ô, parabéns, mano! E aí, pai? Tá abençoe, muitos anos de vida. Ô, faz um tempo pouco que eu não venho aqui, tá? Eu acho que eu tô bravo contigo. Não, ô, tá esfora, tá esfora. Ô, tá com o cacharrão bonito? Ô, Miquimba, amanhã às seis horas eu vou fazer um... Ó, vou fazer uma festa de aniversário. Deixa eu ver se eu tenho convite aqui ainda. Ah, não tenho, mano. Perdi do bolso. Mas, ô, tá convidado, tá? Tá bom, bom pra voo, lanche pra vocês aí. Tá bom? Vou subir o morro lá agora. Depois não é pra sair, pai. Vou, vou meter marcha, né? Falou, Miquimba! É aquela, pai. É outra agora. Não, a que você andou é a outra, a laranjinha. Miquimba, bom te ver, tá? Obrigado. Ah, família! Tava com saudade do Miquimba aí, ó. Já troquei uma ideia aí. Só que assim, mano, agora eu vou convidar, né, os nígrins. Eles tão lá trampando, tá, família? Pra quem não sabe, eles têm uns desmanches. Aqui pra cima, aqui pertinho. Eu vou passar lá agora. Ah, mano, eu trechei com o Vinho essa semana aí. Pauleira, né, mano? A gente quase se regaçou na pancada, mas... Eu acho que assim, amizade das antigas. Ontem eu já tava relembrando os vídeos. Os vídeos antigos, mano. Eu tô sentindo falta daqueles moleques lá, cara. Gravando comigo, rampa mortal, os bagulho todo. E eu quero, né, mano? Pô, tô de ano novo, né, véi? Então eu quero começar com o pé direito. Sem treta, né? Então eu vou passar ali no trampo deles. Vou passar ali no trampo deles, tá, família? Trocar ideia com eles. E deixar um convite. Quer dizer, o convite eu perdi, né? Mas amanhã, primeira hora do dia, eu vou sair. Vou até gravar, família. Distribuindo os convites pras pessoas. Eu vou pra casa agora ajeitar tudo. Vai ter uma festona amanhã, tá, família? Uhul! Dei, 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 dei. Nem que vá de cheque. Já tamo aqui, família. Subi no morro. Eu já contatei o Biel. Biel Traíra, né? Ele falou assim, ó, João, pode subir o morro aí que tá liberado. Aí ele falou pra ele pegar direito ali. Que eles tão lá trampando. O Biel tá no carregamento. Não vou nem avisar, tá, família? Conversei com o Biel, mas o Vini, eu quero conversar olho no olho pessoalmente pra ver que não tem... Ele vê que não tem nada de errado, né, mano? Ele vê que eu tô na paz e não quero treta com ele, tá, família? Só pra furado mesmo, nem que morte. Ai, ai, dai. Ai, caí. Ai, caí feio. E não quero treta com ele, tá, família? Só pra furado mesmo, nem que morte. Me machuquei feio. Ai, ai. Ai, que dor. Ai, essas mini motos machucam, pai. Ai, ai. Ai, família, machuquei, cara. Minhas costas, família, como é que tá aí? Ai, pouzei no desconto aqui. Ai, eu, mano, sofri um acidente. Sofri um acidente. Puta merda, é onde que tá, viado? Ai, eu tô no modo, nego. Ai, eu caí de mini moto. Tô em carne viva aqui. Ah, eu vou. Ah, puta merda, velho. Tá, merda, velho. Tô indo aí. Tô indo logo, viado. Ai. Eu tô chegando, eu tô chegando aí. Ai, caí, mano. Caiu? Tomei um rola aí. Entra aí. Sério, mas... Como é que tá minhas costas aí? Não, pega não tá tão. Só tá vermelho e um pouquinho de arranhado só, mano. Mas tá de sua. Tomei um grauzão ali, pousei aqui. Você é louco. O braço machucou, né? Machucou, deu. Mas essa lavada, perna, não tá sentindo nada interno, filho. Não, mano. Graças a Deus, não, mas só a bunda aqui que tá. Nossa, pô. Vindo um grau lá de baixo, lá escapou o pé do freio. Caralho. É foda, filho. Não bateu a cabeça, nada. Não, graças a Deus, eu tô de capacete ali. Nossa, só esfolão mesmo. Nossa, pensa na área de são, cara. Você é louco. Ainda mais nesse fio, pô. 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 Eu olhei, eu pensei, ué, que consegui isso tá fazendo fora, gente? Ah, cai. Deu uma pousada, mano. Não é assim? Meu, cê é louco. Ó o freio, como é que ficou aqui, ó. Pois é, mano. Só desentortar aqui, ó. Ô, freio. Eu não sei se tem freio nessa moto, porque a hora que eu levantei em terceirinha, ela virei pra trás. Diz comer. Não tem mesmo. Nossa. Tá sem freio mesmo ali, ó. Tá sem freio, mano. Nossa, mas ela tava vindo de boa. Ó. Nossa, mas consegui saltar o pé do... É, deve ter a senhora nesse coisa. Esse é o segundo tombo que eu caí de moto, tá? Esse foi bem, bem feio. Qualquer coisa, ó. Machuquei bastante aqui. Rapaziada, graças a Deus, tava passando ali na hora. E pararam a me dar um salve. Cara, eu não sei o que aconteceu com a moto, mano. Freio, não aguentou. Tava vindo muito rápido na subida e acabei caindo aqui no morro. Nossa, que merda. Todo lenhado. Nossa, minha bunda aqui, acho que teve que ter enregaçado. Não, a bunda, graças a Deus, não fez nada. Ó, o Lec, tá vindo aí. Ah, vou ter que ficar sem camisa. Lec, desce, desce esse led aí, pai. Caí de moto aqui, velho. Ai, incomodou aí, velho. Puta que pariu. Ai, caí de moto aqui, velho. Eita as costas. Ai. Nossa, tuas costas tá feias, velho. Pô, vamos desce, Lec. Desce, que se não o Vini vai vir aí com os moleque. Vamos sentar o sarrafo em nós. Vamos carregar essa moto e voltar. Não, deixa que eu vou sozinho pra lá, pai. Mas vai assim mesmo. Ah, eu achei que não aguentava, mano. Ai. Deve estar doido isso aí. Nossa senhora, velho. Fudeu pra não dormir. Não, já era. Nossa, tá feia, né? Tá. Bem no meio das costas, não bate aí. Tá, que pariu a ferro. Tá bom ainda? Não, mano, eu vim aí, ó. Já vim aí mais tarde aqui, cara. Fechei o palco com aquelas pragaiedas aí. Ah, você é louco, vim sozinho pra cá, velho. Cuidado de vim sozinho. Eu até perdi a noção das coisas, mano. Eu tô de aniversário hoje, só que eu achei que era amanhã. Que dia que é? Hoje é dia 28? Hoje é 28? 29, 28, 29. Vê, vê. Não sei, cara. Que dia que é hoje também, que eu tô perdido? Nossa, hoje é dia 29, pai. Tô de aniversário hoje. Ah, mano. Fui lá no Vini, velho. Fui lá no Vini e fechei o pau no beco com o Coelha. Daí eu falei pro Traíra. O Traíra precisava de um bolo. Daí eu fui levar um bolo pro Miquimba ali. Só que daí já tinha um cara estranho lá. Eu peguei e já vazei. E agora eu tô voltando aqui pro que o Traíra falou pra mim voltar aqui. Agora eu tô com carne viva aqui, pai. Foi alguém que botaram alguma coisa pra cair aí? Não, mano. Eu só vim no grau e caí mesmo. Cair no grau. Foda, família. Alex, volta com essa caminhonete, porque você já tá avisado que não pode subir o morro aqui, cara, com esses LEDs. Ah, velho, eu achei que... Você quer levar bala, seu porra? Desce com essa caminhonete, cara. Vem, eu vou descer duas vezes, então. Qualquer coisa, meu, eu vou estar esperando lá embaixo. Desculpa, pai. Desculpa, achei que eu tava mal. Parecendo que é louco, rapaz. Subir com esses LEDs aqui no morro? Eu vim te ajudar aqui e tu veio me xingar ainda. Ah, tem mais... Mano, ó. Pra começar, eu tava com dor, cara. Por isso que eu liguei pra você. Ah, mas eu vim te ajudar. Agora tu chega aqui no morro com esses LEDs aí, velho. Tá se ficando louco? Ô, Zanata, seguinte, mano. É hoje o meu aniversário, não é amanhã. É hoje. Vamos pra casa, vamos fazer o aniversário. Nossa, mano, agora eu tô todo machucado. Tá, moleque, eu vou ali resolver a treta com os moleque ali e eu já volto aí, tá? Desce com essa merda, essa caminhonete, cara. Não pode subir o morro. Parece que você é... Quer que esse cara desmanche minha caminhonete? Ai, família, eu tô em carne viva, mano. Como é que tá? Ô, mostra aqui. Como é que tá minhas costas aqui? Doido demais. Ah, você vai dormir de ladinho pra um mês. Ah, sério, velho? Tô muito feio. Tá queimado, né? Doido lá das costas. Não tem noção da dor que eu tô sentindo. Eu vou tirar uma foto das costas. Mas aqui no braço aqui tá feio. O braço tá doido. Até eu tô sentindo a dor tu aí. Tira umas fotos aqui pra mim, por favor. Valeu. Ai, galera, tô sentindo muita dor, mano. Eu não empino em moto. Porque vocês vão se f*** muito. Nossa, eu tô com o braço só em carne viva e agora começa a ardição no corpo. Vou ter que fazer curativo e, nossa, mano. Tô muito, muito, muito arrebentado bem no dia do meu aniversário, tá? Eu achei que era amanhã, família. Eu achei que era dia 28 hoje. Mas é dia 29, então tá certo, pai. Nossa, mano. Eu tô tudo perdido, tá, família? Vocês acompanharam a série de vídeo hoje aí no canal e... Nem sei, mano. Nem sei. Eu tô perdido, sabe? Parece que eu bati a cabeça. Eu tô... Tô zarouio, sabe, família? Ai, tô... Muita dor, velho. Muita dor, velho. Ai, ai. Ai, ai. Minha bunda. Dói. Ai, ai, ai. Mas é isso, família. Meu, agora tô sem pezinho, mano. Arregacei a moto. Freio já era também. Putz merda, que dor, velho. Pensa assim, ó. Batendo ventinho ali nas feridas. Nossa, quanto que dói, velho. Ai, ai, Jesus. Ai, como dói, cara. Família, não tô aguentando a dor já, velho. Vou encerrar esse vídeo aí, família. Deixa o likeão e se inscreve no canal. Acho que eu até vou voltar, mano. Não vou ali chamar os moleque voltar porque eu não tô sentindo muita... Tô sentindo muita dor, tá, família? Ai, tamo junto. Deixa o like e deixa os parabéns pra mim, hein, família. Tamo juntão. Tchau, tchau, tchau.